E o Lula apresentou em reunião com governadores na quinta-feira, 31 de outubro, a PEC da Segurança Pública, que prevê mudanças em diretrizes adotadas por Estados e União. Um dos pontos da proposta é a inclusão do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, na Constituição. A ideia do governo é colocar sob a alçada da União a competência de definir uma política nacional de segurança pública e defesa social envolvendo o sistema penitenciário. Outra mudança prevista no texto, elaborado pelo Ministério da Justiça, é a atualização das competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal no combate a organizações criminosas, milícias e crimes ambientais. Ao defender o que chamou de pacto, Lula afirmou que logo logo o crime organizado vai estar participando de concurso. Ele falou isso mesmo, logo logo o crime organizado vai estar participando de concurso. Isso por causa dessas mudanças burocráticas que ele está fazendo. Uma grande cena nesse momento, porque o PT governou durante quatro mandatos. O último evidentemente foi interrompido pelo impeachment, mas com esses dois anos agora é como se fosse o período de quatro mandatos. E a segurança pública no Brasil é uma tragédia absoluta. E eles falam aí de passar para a União porque eles sempre deram uma desculpa de que a segurança é uma questão dos estados. Como se a Brasília, como se o governo federal não tivesse responsabilidade, não tivesse que cuidar disso. Num país continental com fronteiras enormes como as brasileiras, pelas quais entram armas, entram drogas, tudo abastecendo as facções criminosas que mandam em diversas regiões do país onde o Estado oficial não entra. Onde o único Estado que existe é o paralelo. Aliás, o oficial, em determinados casos, não está muito distante dele. Vamos assistir. Nós sabemos que a questão da segurança pública hoje não é uma questão como já foi em outras décadas. Mas nós sabemos que desde os anos 80 para cá a segurança pública vem crescendo dia a dia em cada Estado. Tem hora que a gente ouve falar que um Estado está melhor, no ano seguinte piora. Porque o crime organizado hoje não é mais o bandido comum que a gente estava habituado a lidar. Hoje é uma organização poderosa que ela está envolvida em todos os setores da sociedade, inclusive a nível internacional. Eu tenho tido uma preocupação com os concursos públicos, porque logo, logo o crime organizado vai estar participando de concurso, vai estar indicando juízo, vai estar indicando procurador, vai estar indicando político, vai estar indicando candidato. E essa é uma coisa que é quase que incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes da federação, todos os poderes que estão envolvidos diretamente ou indiretamente nisso, e que a gente possa construir um processo que discuta desde o sistema prisional até o sistema do cadastro que cada Estado tem. Ou seja, é preciso que haja uma informação sistematizada, organizada, porque a gente não pode continuar permitindo que um criminoso no Paraná possa se esconder indo para São Paulo e tirando outra identidade, ou ele comete um crime em São Paulo e vai se esconder no Estado do Nordeste. Quanto blá blá blá... O senador Sérgio Moro, da União Brasil, classificou na quinta-feira 31 a PEC da Segurança Pública como puro diversionismo. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública questionou em suas redes sociais a preocupação do petista com a segurança pública. Abro aspas. Se o governo Lula realmente se importasse com segurança pública, trabalharia a favor e não contra o endurecimento da lei penal e processual penal. O veto contra a lei 14.843 e o parecer da Advocacia Geral da União, a AGU, para derrubá-la no STF são exemplos. Essa PEC da Segurança Pública é puro diversionismo. Fecho aspas. Moro fez menção ao veto de Lula-lei que acabou com as saidinhas. Na fase de tramitação no Senado, o projeto teve a relatoria de Flávio Bolsonaro do PL e contou com a articulação do ex-juiz. E tem muita gente no campo da esquerda que também não quis votar por penas mais duras para furto. Inclusive esses de celular que foram temas de debates eleitorais nessas eleições municipais. Então, essa turma da esquerda posando de defensora de medidas pela segurança pública tem uma dose alta de hipocrisia. Ricardo Kertzmann, o que você destaca? Eu queria separar a fala do presidente Lula e, em dúvida, a segurança pública. E isso, qualquer discussão no sentido de melhorar a segurança pública, é claro que é salutar. Mas esse tipo de reunião que foi feita, isso aí, Felipe, é puro panfleto eleitoral. Ele quer uma foto com todos aqueles governadores para repartir a própria incompetência, a própria idade sobre a criminalidade do Brasil. Porque, como você falou, as armas entram pelas fronteiras. O Brasil não fabrica a R-15. O Brasil não tem produção, não tem plantação de cocaína aqui dentro. Isso vem pelas fronteiras que são responsabilidade do governo federal. Agora, com relação a crime organizado, aí vamos combinar que é uma tremenda, no mínimo, hipocrisia do presidente Lula. Falar no gerúndio que, daqui a pouco, o crime organizado vai estar indicando candidatos e tudo mais. Não, há muito tempo isso já acontece. O crime organizado está incrustado no seio do poder há muito tempo, Felipe. Eu escrevi uma coluna hoje no Contagonista lembrando muito bem disso. No Rio de Janeiro, então? É, exatamente. Dos últimos quatro presidentes, dois foram presos. Dos últimos quatro anos, aí no Rio de Janeiro, seis governadores ou foram afastados ou foram presos. A gente teve aquele escândalo no Tribunal de Contas, em que o presidente e quatro ou cinco conselheiros foram afastados. O Rio de Janeiro é o caso mais emblemático. Cinco conselheiros foram... Eu lembro, e até escrevi a respeito outro dia, cinco conselheiros foram afastados na Operação Quinto do Ouro. E o sexto era o presidente, que era o delator. E eram sete conselheiros. Só sobrou uma pessoa no Tribunal de Contas com sete pessoas. Agora, isso, é claro, o Rio de Janeiro é o caso mais visível, mas em Belo Horizonte, a gente teve há dois anos um ex-presidente da Câmara Municipal condenado a mais de 30 anos de cadeia, justamente por participação em quadrilhas. Então, isso aí é generalizado, não tem que dizer que o crime organizado vai ocupar cargo público, não. Já está ocupando há muito tempo. E, para terminar, Felipe, sinceramente, eu queria saber de quem foi a ideia de chamar esse sistema unificado, de sistema único de segurança, fazer comparação com o sistema único de saúde, com o SUS. É uma ideia de jerico que não tem tamanho. Pois é. Aliás, aqui no YouTube, se vocês botarem na busca o legado do PT nos presídios, é um vídeo meu de anos atrás, que é um vídeo irônico, acho que termina até com uma daquelas musiquinhas meio circenses. Porque tem lá o José Eduardo Cardoso, então ministro da Justiça, que virou advogado da Dilma no impeachment, lembra? Ele falando que o governo liberaria um bilhão de reais para a construção de presídios, aí passa o tempo e o governo tem que contingenciar, ou seja, represar, não deixar sair esse dinheiro, por causa da crise econômica provocada por ele próprio. Então, não se construiu o presídio, toda aquela promessa foi por água abaixo. O PT teve muitas oportunidades de melhorar a segurança pública e, quando finge que vai fazer isso, na verdade está interessado na foto. Aliás, saiu notícia de que convidaram até ministros do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, ele gosta de posar ali como o rei da democracia. Hoje estava lá no X, a gente já vai falar disso, posando de amante da democracia, só porque está ali reunindo representantes de várias instituições. Na prática, a gente sabe que é bem diferente. Duda Teixeira. O governo Lula não tem nenhuma moral para falar de segurança pública e combate ao crime organizado. Tem duas coisas que esse governo fez. Uma delas foi aquela operação GLO, de garantia da lei da ordem, que eles mandaram militares para o aeroporto de Guarulhos, aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e para o porto de Santos. Eles ficaram ali nos aeroportos tomando um ar-condicionado, no porto de Santos foram vistoriar casco de navio e, obviamente, isso não teve nenhum impacto no combate ao crime organizado. E a outra coisa que esse governo fez foi receber, em alguns prédios lá do Ministério, da Esplanada dos Ministérios, a dama do tráfico, a Luciana Barbosa, que era esposa de um dos líderes do Comando Vermelho. Então, assim, esse governo não fez nada de combate ao crime organizado. Quem tem progredido no combate organizado no Brasil são os estados. Os estados conseguiram reduzir a criminalidade. Alguns, né? Então, aí é o seguinte, é um quadro desigual no Brasil. A gente está aqui em São Paulo, o estado de São Paulo é um dos que tem a menor taxa, tem a menor taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes. É menor do que oito. Isso é um trabalho de muito longo prazo, de preparar a polícia, de investir em coleta de informações, em preparar a comunidade. E isso teve resultado. Agora vai ver a Bahia governada pelo PT há 17 anos. Está lá com as cidades na lista das mais violentas do país. Esse é o legado do PT na segurança pública. A Bahia é o exemplo máximo. E aí, quais são os estados que têm ido bem no combate à segurança, ao crime, à criminalidade? Então, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina. E são os estados que muitas vezes estão realmente supondo a esse plano do Lula, porque realmente eles sabem que eles conseguiram dar conta do recado. Tem vários estados da Bahia, do Nordeste, o Felipe citou aqui a Bahia, mas tem outros que realmente a coisa está totalmente fora do controle. Então, esses estados onde a coisa tem dado certo, é claro que vão falar, não, aqui não, não vamos deixar tirar a autonomia do governo estadual, porque é o que tem dado certo. Ricardo Kerstin, você tem 30 segundos para as considerações finais. Um abraço, boa noite para vocês e um ótimo fim de semana para todo mundo. Felipe, te encontro lá no Rio, hein, para você comemorar junto comigo a primeira vitória do Galo no primeiro jogo da final da Copa Unidão. Esse fim de semana tem esse primeiro desafio, mas olha, eu não consigo enxergar com imparcialidade, inclusive o meu time, do Flamengo, que há anos tem o mesmo problema. que é zagueiro marcando bola em vez de marcar o jogador, não sabe recompor na hora do contra-ataque e vai tomando, vai tomando gol atrás de gol em cima da hora, quando mais precisa se defender.